Vocês lembram que aqui tá cheio de moceguinho? Já pensou se um daqueles moceguinhos tivesse pego alguma transformação, né? O que é que teria acontecido? Bem, teria acontecido isso aí. Olha lá. É o gabiru alado! Vocês sabem o que é um gabiru? É um rato voador. É um gabiru alado, é um rato voador que pega fogo, bicho. Vamos lá. Vocês estão vendo que o HP do bicho tá verde ali, né? Quer dizer que a luta não vai ser pequena não, velho. Vai ser uma luta meio desgraçada, bicho. Os normais que tem uma amarela ou vermelha são umas 5 barracadas, hein? Esse miserável tem uma verde? Ele deve ter nada menos do que umas 20. Vamos lá. Ô miserável exagerado! A gente começa com a Gertruda. É um tutorial de qualidade pra vocês. A gente começa dando voltas com a Gertruda. Espera aí. Fica na base de atacar. Fica nas costas dele. Espera ele coisar assim que ele atacar as costas. Ele dá meio que uma levantada. Deixa eu mostrar. Olha lá, bem aqui. Ele levantou. Assim que ele levantar, você começa a atacar. Faz isso. Aí... Eita. Não fique parado, não. Que fogo é... Não é interessante você tomar uma baforada de fogo na cara. Aí, costas... Deitou. Pronto. Simples assim. O negócio é acertar, né, Gertruda, minha velha? Comecei a acertar um ataque aí ou outro. Não é, seu gabiru. As costas. Isso, meu garoto. Quando a primeira barra acabar, ele vai cair no chão. O tempo que ele cai no chão é o tempo que ele vai voltar pra levantar, né? Vamos lá, pelas costas. O tempo que ele tá voltando pra levantar pela parede, que ele não vem voando, não. Ele vai escalar. É um alvo que ele é pesado, ele não voa direito, né? Pronto. Esse é o tempo que a gente usa pra pegar a radiação desses miseravelzinhos. Espera que ele tá no chão. Aproveitar que ele não acabou. Temos até dados aqui. Não vou pegar não, deixa eu... Não vou pegar não, que eu já errei. Tome! Vou pegar uns bichinhos aqui. Já já começa a descer fogo do céu. Aí, enquanto o topou, a gente sobe de novo, né? A barra dele tá amarela. É a segunda. É a primeira que a gente tirou já, né? Vamos tirar a segunda. Estratégia é a mesma coisa, só que agora ele tá mais agressivo, né? Tá vendo? Ele tá atacando uma frequência maior. Só que a gente não muda a estratégia, não. Quem mudou foi ele. Eita, porra! Tá mais miserável de coisar, mas ele tá tomando mais dano também. Na cara, você tá vendo a baforada aí? Que é uma baforada que não é interessante de se tomar. Vamos lá, seu gabiru alado. Eu tô com pressa, eu tô atacando logo a cara do bicho. Mas não, não, não sejam atinhados. Não, não sejam precipitados. Sejam inteligentes, sejam o contrário de mim. Que sou burro e estou com pressa. Mas, olha lá, a segunda barra acabou. Você vai na segurança mesmo. Você vai tranquilo. Você não vai afobado não, porque se você for afobado, ele acaba com a tua raça. Aí, olha. Ele tá no chão agora. Então, o interessante é você virar o lobo. Olha lá. Você vira o lobo pra fugir. Ele vai... O gabiru alado, ele vai respirar um gás aí. Ele vai pegar um ar. Ele tá meio furioso quando ele tiver vermelho. Assim, pronto. Aí você foge. Circulando, tá entendendo? É só fazer certo. É porque eu tomei... Meizureta. Olha, ela pega na vida. Pronto. Não ataque ainda. Espere ele cansar. É tipo a estratégia do rato. Vocês lembram daquele rato lá? O rato sujo. Espere ele cansar correndo atrás de você. É um rato voador. Não sei o que não é um rato voador. Pronto. Assim que ele cansar, sarrada. Ataque. E espere ele juntar, né? Pronto. Juntou, correu. E volta. Ele repete assim. Correndo pelo lado. O tempo que ele dá a volta é muito tempo, né? E você aproveita pra se posicionar melhorzinho. Eu sempre corro em círculo, que é melhor. Pega na vida aqui. Ele vai matando o bichinho. É bom que quem mata ele, você não precisa se preocupar. Sarrada. Tô ensinando errado. É melhor você usar a sarrada pra sair. E pai, olha. Começou até. Tem vezes que você tá no meio do combo. Ele não vai deixar você tomar porrada, né? Você sair na sarrada, você sai mais rápido e invulnerável. Eu tô ensinando vocês errado. Me desculpem, cavalheiros. A gente faz do jeito certo agora. Espera ali, pra ele acabar essa... Essa pilantragem dele aí. Pronto, acabou. Se você quiser dar mais dano, é a sarrada aí mais interessante. Mas eu dei nenhuma nem outra. Eu não dei nem a entrada nem a de saída. Opa, mas agora que ele vem, ó. Deu dano e fugi. Opa. Mas quase que eu saio sem tomar dano nenhum. Pô, eu tô dando muita sorte. Os caras não tão... Tá vendo a outra dívida que tão dropando? Ainda bem, ainda bem. Opa, lá vem. Sai do meio. Acabe. Ele tá muito estressado. O cara se acalme, meu amigo. Você não quer morrer, não? Tô me empurrada na cara. O cara vai saindo. Aí, o indo fiz errado. Retira o que dê esse, cavaleiros. Deu de entrada pra matar o miserável mais rápido. Pra ele largar de ser babaca. Você entra na sarrada sônica e nem se preocupe com o depois. Dá pra sair no pulo. Se você estiver no meio do combo, você dá o pulo, né? Aí, pronto. Acabou o seu merdinha. Pronto. Aí, não se preocupe não que o bicho tem mais vida. O bicho é igual o Freeza. Ele só morre daqui a 10 anos. Ele vai pegar fogo. Apertou o número 1, liga. Ele sai pegando fogo. E a gente muda a estratégia novamente. Tá vendo? Cada um com o uso. A gente vai de mendigo agora. A gente vai jogar pedra nele. Joga uma pedra, joga. Vamos lá. Cara, a gente tá vendo que dano absurdo. É tomando e dano. Você dá e você toma. Tome na fulsa. Espera ele voltar. Usa o botão de triângulo quando ele estiver mais longe. Quando ele estiver perto, você usa o quadrado, né? Porque o quadrado é mais pra baixo. Às vezes, sabe o que pega? Às vezes, pega a baforada também. Quando ele estiver bem debaixo, assim. Bem, bem embaixo. E vindo em cima de você. Aí, tá vendo? Olha o tanto de dano. A baforada de gelo pega. Porrada pega também. Não se preocupe não que... O burro pega. Só que não é muito interessante você querer brigar com o bicho que tá pegando fogo, não. Vamos atrás de vida aqui, só pra garantir. Eita, nossa. Vamos lá. A gente junta aqui uma pedra de gelo. E joga uma pedra. Cara. Vamos esperar ele descer de novo. A gente tá mal rambaforada aqui. Não, porque eu vou juntar pedra. Lá vem ele de novo. E tome pedra de novo. Errou. Miserável. Essa tá garantida a gente ganhar. A gente deu tanta sorte. Os carinha tão droppando tanta HP. O Harabitran defesa é muito boa. Mesmo que esteja tomando esse castigo todo. É mil morrendo ao lado do caralho. Moseguindo. Miserável. Morrendo também. Agora que ele desceu, ele deu uma rodacida, né? Era pra ter usado a vaforada dela. Pô, mais vida. Droga, cara. Errou de novo. Ele vinha pra cá, peraí. O que você tem, cara? Que você tá com esse comportamento esquisito. Vocês já viram um vídeo aqui que eu botei no canal. Às vezes ele buga, né? Ele fica lá pra trás. Ele não dá nem pra lutar com ele. É mó d'ora. É pra cá. Tô bicho logo, meu amigo. Ô, gente. Tome. Você na pele. Eu tava querendo matar o bicho na baforada, não, mas... Ele vai me matar ainda. Ô, miserável. Sua carinha, tome. Fique frio aí. Pô, que miserável, cara. Eu errei. Ele acertou. Eu vou morrer pro... Pô, pro gabiruá lá nessas alturas, não. Tome pedra aí no quadrado. Tome. E no buchinho. E lá vai ele. Ele tá pegando fogo. Ele percebeu agora que ele tava pegando fogo. Ele tá tentando apagar.